Em dezembro de 2012, assim que a Lei dos Autistas foi sancionada, Lei 12.764, conversei longamente com a minha amiga Berenice de Piana, coordenadora do Movimento dos Autistas, e pedi para ela que fizesse uma pequena análise da importância dessa lei, que eu tive o orgulho de ajudar a construir. E a lei se tornou, aqui dessa mesma tribuna, eu dei o nome de Lei Berenice de Piana de Piana. Senador Talemário Mata, essa é a carta que ela me mandou. Senador, excelentíssimo senador Paulo Paim, essa é uma carta diferente das demais, das muitas que já lhe escrevi, quando o autismo, ainda no Brasil, era pouco divulgado ou falado. Eu me refiro a tantas cartas que lhe enviei, e foram para relatar a situação do autista no Brasil, a ausência de políticas públicas para essas pessoas. Quis o destino que essa história terminasse com as mesmas pessoas que começou, ou seja, eu e Vossa Excelência, depois de três anos. Eu me lembro de cada detalhe, cada palavra, principalmente sua, e faço aqui um breve histórico para que, neste momento, tão feliz que o nosso PL já é realidade, falando desse tema. Aí ela disse, era uma tarde de agosto, eu assisti à TV Senado, na esperança de sentir vontade política de que algum parlamentar em um discurso me convencesse. Surgiu, então, na tela da TV, Vossa Excelência. Falando de César Passaguinho, um cantor nativista, negro, que já partiu a trotezito no mais, para a querência eterna, diz ela, palavras minhas, para as pradarias do céu. Admirei sempre César Passaguinho. E, diz ela, fiquei comovida com essa homenagem. Percebi, mais adiante, que a fala de um guri de calças curtas, que começou vendendo frutas na feira e depois tirou o Senai, em Porto Alegre, alguém que nunca renegou suas origens e tem um olhar franco e direto, diz a carta dela. Tirou o Senai em Caxias, vendeu feira na livre, em Porto Alegre. E me decidi, então, a procurá-lo, senador, em mais uma tentativa de convencer um parlamentar a olhar para a nossa causa, a causa dos nossos filhos, o autismo. A situação dos autistas sem tratamento me partia o coração e, cada dia, eu conhecia mais casos onde a dor era extrema e os casos se agravavam. Era preciso fazer algo urgente, por todos e pelo Brasil inteiro. Para a minha surpresa, obtive resposta imediata, propondo-me logo uma audiência pública, colocando à minha disposição toda a sua equipe. As palavras que jamais esquecerei. Senhora Berenice, o que eu posso fazer pelos autistas? Para mim, foram as mais lindas palavras que eu vi, porque elas selaram o destino do autista brasileiro. No dia 24 de novembro de 2009, aconteceu a famosa audiência pública, presidida por V. Exª na Comissão de Direitos Humanos. Conheci, nesse tempo, o companheiro Ulisses Costa Baptista, o pai de Rafael, que veio fazer parte dessa luta, junto comigo, todo o tempo daqui para frente. Esse pai incrível já tinha uma história de luta no Rio de Janeiro e, depois que nos animamos, fomos, depois que unimos forças, nos mobilizamos em todo o país em prol dessa causa maior. Aquela audiência, senador, ficou para a história. Saímos com a sua promessa de levar adiante um projeto de lei federal, meu sonho, meu sonho, meu sonho maior. Imediatamente reunimos companheiros e começamos a escrever a lei aqui mesmo, na minha casa, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Várias outras reuniões foram feitas e o projeto foi avançando, avançando passo a passo. Perdi a conta de quantas vezes liguei para você. Seguindo a orientação, fui sempre tratado com respeito e cordialidade, lisura, paciência e amizade. Em março de 2010, partimos para Brasília, protocolar o projeto. Foi um dia em que me senti útil, cidadã brasileira, exercendo seus direitos, viva, não apenas de passagem por esse mundo. Recordo nessa esperança. Temores e lembro que muitas vezes fiquei surda. Pais que tentavam me desanimar. Ah, não, não vai nada, não vai dar nada, é mais uma coisa de político. Enfim, continuei firme. Nosso projeto começa então a trimitar na CDH. E se deu exatamente no dia do falecimento do saudoso José Alencar, vice-presidente da República, seu amigo. Ele faleceu. Estava sendo enterrado no seu estado. Você estava sendo chamado para ir para lá, como tantos senadores foram. Outra vez, caro senador, você me surpreende e me vem à memória palavras que ficarão para sempre registradas na história dessa lei. Lembro-me que não havia coro, pois a maioria dos senadores estavam no funeral do vice-presidente. Estávamos temerosos. Não seria votado. Às vésperas de 2 de abril, dia mundial do autismo. Aí, senador, as suas palavras comoveram a todos. Eu aqui permanecerei até que o último senador apareça para votar. Estou preparado para passar a noite, se for preciso. Daqui não sairei até que todos compareçam para votar. Famílias de pessoas com autismo que acompanhavam pela TV Senado, outros que estavam ali ficaram a ouvir o seu respeito pelos familiares de autistas e pessoas autistas. Essas foram suas palavras, que nos comoveram até as lágrimas, e assim foi feito. Os senadores, que estavam voltando do funeral, atenderam o seu chamado. E a votação aconteceu tarde da noite, mas lembro que muitos lá chegaram e votamos. Logo na semana seguinte, passou por outra comissão. E assim foi. Fernando Cota, do movimento Orgulho Autista em Brasília, se aliou a todos nós e começou a zelar pelo projeto, indo a lugares que muitas vezes eu e o Ulisse não podíamos. Percorreu o gabinete, argumentou, aprovou. Enfim, aprovamos. Foi para a Câmara. Deputado Hugo Leal, deputada Mara Cabrilli, Rosinha da Defal, todas trabalharam muito para o projeto ser aprovado. Pois volta para o Senado. O senador Ludbeck foi relator. Na outra comissão, o senador Roelton Dias, ambos com filho autistas. E a lei é aprovada. Seguiu para o plenário. Em suas mãos, diz ela abençoado, caro senador Paim. Onde nasceu junto conosco esse projeto que vem beneficiar 2 milhões de famílias, 2 milhões de coleções. Alguns podem apenas lembrar do projeto, mas aqui é bom saber da história. Eu, porém, posso ver muito além. Eu e o Compego Ulisse, Fernando Cota e tantos outros. Estamos vendo o Brasil conhecer o autismo. Nunca se falou tanto do autismo como se fala hoje. Sua atitude inspirou outras atitudes, senador. Temos hoje Tabarui, Rio de Janeiro. Foi a primeira cidade brasileira a ter uma lei específica sobre autista. Depois foi Volta Redonda, Pronta Grossa no Paganá, Rio Bonito, Rio de Janeiro. E depois Friburgo, Santa Catarina. Como vêem, os frutos não pagaram de nascer. É com grande respeito que lhe presto hoje uma homenagem, sincera, em nome de 2 milhões de brasileiros que não cansam de lembrar a vitória da aprovação dessa lei em plenário. Quando um homem justo e bom decide fazer algo por seus semelhantes, acredita nisso e conduz seu intento com honestidade e firmeza. Garra e determinação, esse homem e o país vence, levando assim a vencer todos que o seguem. Esse homem, senador Paulo Paim, diz ela, é Vossa Excelência, a que eu tenho orgulho de chamar de amigo, depois de tanto tempo em contato, lutando por um ideal. Dediquei grande parte da minha vida aos autistas brasileiros e dedicarei todo o resto dela, enquanto Deus me der vida e saúde. Palavras dela. Aí diz, quero complementar apenas com uma frase, senador, que tirei do hino do seu Rio Grande, Rio Grande que lhe conduziu para cá inúmeras vezes, que sirvam vossas façanhas de exemplo a toda a terra. Essa é uma história de uma lei, abraços fraternos, Berenice Piana de Piana, mãe de Dayan, 18 anos, ele é autista, que a lei levou o nome dela, Lei Berenice de Piana de Piana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.